Tudo bem desenvolvedores, aqui é Jefferson, novamente do canal JeffersonDev Vou estar trazendo aqui um tutorial bem rápido, bem simples, um projeto que já está feito Vou estar fazendo breves explicações aqui Mas pelo próprio título do vídeo aí você está percebendo que o objetivo É fazer uma implementação no teu aplicativo Na tua aplicação em VCL ou de repente em FireMonkey Que ele possa executar algum processo em segundo plano que seja pesado Mas mesmo assim ele possa exibir para o usuário aquela barra de progresso Sabe, quando a gente quer mostrar para o usuário que está copiando alguma coisa Fazendo algum processo aqui bem pesado Que geralmente você pode tirar um acesso a um banco de dados E gravar vários registros ao mesmo tempo Então vamos aqui para o vídeo, um tutorial que eu acho que vai ser bem bacana, beleza? Então vamos lá Bom, eu já estou com o projeto aqui aberto, né? Eu estou utilizando aqui o DELF11, a última atualização que saiu O 11.3, né? Então é a versão que eu estou utilizando aqui Eu já tenho um projeto funcionando aqui E o que esse projeto basicamente está fazendo é o seguinte Eu estou utilizando uma Stringlist, né? Para gravar, para criar 5 mil arquivos Então durante a criação desses arquivos Ele exibe uma barra de progresso, né? E depois quando finaliza, quando eu quero deletar esses arquivos Ele também exibe uma outra barra de progresso Então eu tenho dois processos aí consideravelmente pesados, tá? Então estou fazendo um loop, né? De 0 até 5 mil Então ele gera 5 mil arquivos em uma pasta E ele exibe esse processo até a finalização Quando ele finaliza, aí ele exibe para mim uma mensagem É um show message ali com uma mensagem ali que eu coloquei padrão, tá? Depois que ele cria esses arquivos Ele... eu quero deletar os arquivos em seguida, né? Eu crio e depois eu quero deletar Então ele também exibe uma outra barra de progresso Para fazer a exclusão desses arquivos Maravilha? Então, eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona Como é que está funcionando atualmente E vou estar mostrando para vocês passo a passo Como é que cria isso Maravilha? Então deixa eu executar aqui para vocês Beleza? Então estou com o meu executável aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou inclusive abrir a pasta do projeto Para vocês verem que de fato está criando sim Esses arquivos, né? Então eu tenho aqui um createD, né? Para ele criar uma pasta aqui Que é essa pasta que ele vai estar utilizando Para criar esses arquivos temporários, entre aspas E vamos ver o processo Então eu tenho aqui o meu projeto Aqui eu posso definir a quantidade de arquivos que ele vai estar criando No caso eu vou deixar cinco mesmo Eu vou estar criando aqui Então você percebe que ele mostra aqui um label Ele vai mudando automaticamente Aqui ele também mostra a barra de progresso Embaixo, né? E assim que finaliza Ele exibe para mim uma mensagem concluída Não sei se você percebeu Mas quando o processo estava sendo executado Eu podia mexer aqui nos botões Ou seja, a thread principal, né? Que é criada toda vez que você cria uma aplicação do zero Ela não estava travada, né? Sabe quando você vai fazer um update Ou insert numa base E a aplicação fica processando essa informação E quando conclui Aí sim você pode interagir com os botões Interagir com os elementos Pronto, não foi o que aconteceu aqui O que foi o que aconteceu aqui? Mesmo com esse processo em execução Eu tinha o livre acesso de interagir com outros botões Se eu quisesse Entendeu? Então, é ou seja A aplicação não ficou travada E às vezes quando você coloca um processo muito pesado Aparece aquela mensagem lá do Windows De programa não respondendo, né? Então, é isso que eu fiz aqui Não acontece isso E agora que eu criei os 5 mil arquivos aqui Na verdade é 5 mil e um, né? Porque no loop a gente geralmente Começa com zero Até o número que a gente quer alcançar Se eu descer aqui, ó Tem aqui os 5 mil arquivos gerados, né? E agora eu vou deletar os arquivos Olha só Então, eu vou deletar os arquivos aqui, ó Ele deletou os arquivos, ó Então, você percebe que até o processo de exclusão É até mais rápido que o de criação Mas, tá funcionando, né? O que eu poderia ter feito aqui É também atualizar esse label, né? Ele não tá contabilizando, né? Ele contabiliza na hora que vai criar Mas ele não contabiliza na hora da exclusão Seria um detalhe a acrescentar no projeto Mas, vamos ver o que é que eu fiz aqui Nesse projeto aqui Maravilha, então Vamos aqui dar uma olhada no código aqui Em criar Pra ver o que é que tá acontecendo aqui Maravilha, então Aqui no meu evento de criar Eu tenho aqui É, threads, né? Eu tô utilizando threads aqui É no meu projeto, tá? Eu vou tá criando um outro vídeo específico ainda Nessa semana Nesse caso, nesse mês Explicando um pouco mais detalhes sobre threads, tá? Pra vocês verem como é que funciona É um assunto um pouco mais complexo Mas, como vocês conhecem aqui do canal O objetivo é sempre pegar uma coisa mais complicada E transformar em uma coisa muito simples Pra que vocês possam entender o processo Pra não ficar nas minhas palavras Eu fiz uma breve pesquisa Sobre threads, tá? E eu vou tá falando pra vocês aqui O que é que significa Thread é uma classe, né? Que permite a execução concorrente de tarefas Em um programa Isso significa que Em vez de executar Todas as tarefas Em uma única linha de execução Ou seja, uma thread Podemos separá-las em várias threads Permitindo que várias tarefas Sejam executadas em segundo plano Paralelamente Isso é particularmente útil Para tarefas demoradas Como processamento de dados Download de arquivos Ou qualquer outra atividade Que possa bloquear A interface do usuário Então, quando você abre A tua aplicação, né? Ou seja, no Dell Ou seja, em qualquer outra Linguagem de programação Automaticamente Se inicia uma thread, tá? Uma thread ali Principal Ela é criada Então Se você for fazer um processo Se na tua aplicação Que você tá desenvolvendo Existe algum processo Muito demorado Que você sabe que vai demorar Seja Uma inserção Numa base de dados De uma grande massa De uma massa de informações Seja Você copiar um arquivo Muito grande De um local para o outro Você, de repente Duplicar um arquivo Que já é muito grande Entendeu? Então Isso é um processo demorado Então Se você designar Essa tarefa Para a thread principal Ela vai A aplicação Ela Provavelmente Vai travar Até que Esse processo Seja finalizado Para que ela possa Voltar Ao usuário Entendeu? Então Para que Essa trava Não aconteça Para que Esse congelamento Não aconteça Você pode Separar Pode separar Essas threads Para que Uma thread secundária Seja responsável Por esse processo Demorado E a thread principal Fique no aguardo Para que No aguardo Entre aspas Para que Essa tarefa Secundária Seja finalizada E o trabalho Dessa thread principal Vamos colocar assim É verificar Como é que Essa thread secundária Está se comportando O status Que ela está Enviando Para a thread principal Mais ou menos isso Para que você possa Entender O funcionamento Então Dessa forma Tendo duas threads Trabalhando Em vez de apenas Uma responsável Por fazer Esse processo Demorado E ainda Comunicar ao usuário O que está acontecendo Você pode Separar Então A sua aplicação Não trava Não vai acontecer Por exemplo Aquela mensagem De Programa não respondendo Que o Windows Identifica Quando a aplicação Meio que congela Então Isso não vai mais acontecer Ok Então O uso de threads É justamente Para isso Para você Que tem um processo Muito pesado Na tua aplicação Inclusive Funcionando no Android Quando você tem um processo Muito demorado Na tua aplicação E você não quer Que o usuário Entenda Subentenda Que a tua aplicação Travou por algum motivo Você pode utilizar threads Para corrigir isso Entendeu Então Vai ter um vídeo Mais explicativo Sobre threads De repente Com outro exemplo Ou de repente Um vídeo mais teórico Para você entender Mais ou menos O funcionamento Ok Então Assim que o usuário Clica no botão Aqui Iniciar Eu já tenho Aqui Duas threads Inclusive Que eu guardo Aqui São duas variáveis Do tipo T-thread Eu tenho também Um string list E eu também Tenho um id Inteiro aqui Então a primeira coisa Que acontece Aqui É eu crio Aquela pasta Files Que fica aqui Ele pega Da minha pasta Aqui De win32 Debug Ele cria ali Dentro do executável Na pasta De onde o executável É geral Melhor dizendo Ele cria Essa pasta Files Na verdade Eu gravo Aqui Nessa variável Pf O caminho E ele cria Aqui O diretório Pelo conteúdo Da variável Como eu estou Utilizando Progress bar Que é esse carinha Aqui Então eu designo Então eu designo Essas informações Anonyma Eu crio Eu crio aqui Uma procedury Dentro dessa procedury Eu crio Uma variável Aqui Na verdade Essa variável Deberia ser Essa aqui Só que Pelo visto Essa aqui Eu não estou Utilizando E aqui Eu crio Eu crio O string list Em memória E aqui Eu seto O meu for Então o meu for Vai contar Do zero Até A quantidade De De Itens Que eu Designei Lá no inicio E aqui Eu vou estar Alimentando O meu string list Primeiro eu limpo Ele Coloco aqui Um edge Para ele gravar Dentro desse arquivo O valor Deci Aqui Eu gero Um arquivo Utilizando a mesma Variável Que eu setei Inicialmente Mais O item Que ele está Setado No momento E mais O formato Do arquivo E aqui É a parte Interessante A parte Vamos dizer Que é a cereja Do bolo Dentro desse for Eu tenho Uma outra thread Aqui Chamada Cuiui Eu acho Que é assim Que se pronuncia Eu não sei E o que Que é que Essa propriedade Faz Ele meio Que Para deixar mais simples Para vocês Aqui Ele meio Que Enfileira Coloca em filas Coloca em filas Tudo que vai ser enviado Para a thread principal Ou seja Toda essa thread anônima Aqui Ela está sendo executada Na thread secundária Que foi criada Para essa rotina pesada E quando a gente Coloca esse thread Cuiui Aqui Ele meio Que agenda Tudo que Ele vai ser Tudo que vai ser enviado Para a thread principal Como se fosse um retorno De valor Entendeu Então Ele chega e fala E faz Para deixar mais fácil Para vocês entenderem Ele faz o seguinte Olha Faz isso aqui Na thread principal E tudo que Tiver dentro Daqui Desse Cuiui Significa Que você vai retornar Essa informação Para a thread principal Entendeu Então ele faz isso aqui Na thread secundária Que é a responsável Pela tarefa pesada E depois Tudo que tiver dentro Dessa Dessa thread Cuiui Aqui Ele Ele vai ser informado Para a thread principal Que é a thread Aquela que o usuário Está utilizando A thread principal Da aplicação Certo Então ele vai estar retornando Esses valores aqui Então qual o valor Que ele vai estar retornando Ele vai estar retornando aqui É Onde é que Onde é que o ponteiro Do progress bar Ele está Que no caso Ele está seguindo Aqui a ordem Do for E também Ele vai estar alimentando Aqui o label Aquele label Que a gente veio contando Então ele Concatena Essas informações aqui Pega a posição atual Do meu ina Do meu for E também Concatena Com o total Do meu progress bar Que eu setei ali Entendeu Então ele faz Esse processo aqui Isso aqui E eu apenas estou Construindo A minha thread Ele não está executando Aqui ainda Porque ainda tem Um outro processo Aqui embaixo Que é o seguinte Eu quero que Quando ele terminar Essa thread Ele faça alguma coisa Então Uma outra propriedade Aqui da minha variável É o onTermination Quando ele terminar Faça alguma coisa Então eu tenho Aqui uma outra Procedure Se eu clicar aqui Com o control nele Ele vai aqui para baixo Então o que ele faz Ele exibe para mim Um show message Importante salientar Aqui que você Para fazer isso aqui A forma que eu consegui Para fazer isso aqui Eu fui obrigado A criar uma procedura Com o sender Aqui Então se você Utiliza mais threads Na tua aplicação Há mais tempo Do que eu Coloca aqui nos comentários Qual é uma outra forma Que você pode estar Utilizando para Fazer esse esquema Aqui Sem criar uma procedura Com o tipo sender Beleza Eu vou aguardar Aí o teu comentário Maravilha E depois Eu dou um start Já vi casos Por exemplo De muitas pessoas Fazer o seguinte Colocar o start Aqui Ponto start Você percebe Que também tem Essa propriedade Aqui Mas como eu criei Uma variável Para isso Então você pode Fazer dessa forma Aqui que eu fiz Ok Então é dessa forma Que a gente faz Que a gente faz Isso aqui Ok E eu tenho Isso aqui Claro Aqui eu estou criando Os arquivos Qual seria o processo Para deletar os arquivos Aqui logo em cima Eu repito Muita informação aqui Que eu já fiz Na hora da criação Então eu seto Também novamente Os valores aqui Do mínimo Do máximo E do valor Aqui do progress bar E aqui eu crio Uma outra thread Para deletar os arquivos Então eu faço O mesmo processo Aqui eu também utilizo O thread.kiwi Achei aqui Me corrija aí Se eu estiver Pronunciando errado Tá Ele Não ct Não disse Mas ele tem Ele tem duas propriedades Aqui É como se Dessas propriedades Aqui Ele pergunta Na primeira Na primeira Na primeira No primeiro parâmetro Qual é a thread Em questão Mas você pode colocar Aqui Às vezes A pessoa coloca Aqui como thread Ponto Current thread Tá Para ele pegar A thread Atual Mas geralmente Com new Funciona Também Então eu coloco Como new Aqui E também Certo Aqui Para que ele Vá enfileirando Tudo que vai ser Enviado Para a thread Principal Ok Então gente Basicamente Não tem muito O que falar Aqui É um exemplo Muito simples Isso aqui Também funciona No android Muito embora Eu não vou estar Mostrando para vocês Aqui no android Como é que funciona Mas vou estar Fazendo outro Vídeo específico Para isso Porque Eu quero deixar Uma coisa Mais interessante Para vocês E detalhe Esse projeto Que é em FireMonkey Eu não vou compilar Para o android Porque eu não estou Com o celular No momento E eu também Particularmente Tenho que fazer Algumas configurações De um android Aqui na minha máquina Que não está compilando Bem ainda Ok Mas pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo Se você Aprendeu uma coisa Nova aqui nesse vídeo Então deixa o seu like Sugira novos vídeos Pessoal Eu sei que Não deu para trazer Vídeos nesses últimos 30 dias Um mês Mais ou menos Que Eu estava organizando Muitas coisas Na minha vida Mas eu estou Tentando fazer o possível Para que Eu me faça Uma nova programação De gravação de vídeos Aqui para vocês Maravilha Então Eu estou gravando Esse vídeo aqui Na sexta-feira Dia 13 Pós-feriado Bom final de semana Para vocês E até a próxima semana Tchau 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 Tchau